do vídeo, só pra avisar que teve algumas partes do vídeo que ficou com o áudio baixo acho que foi o meu gravador que bugou, mas isso daí eu não teve como resolver então eu coloquei uma musiquinha de fundo só pra não ficar sem áudio então é isso e bora pro vídeo e aí galera, de boa? quem tá falando com vocês é o Rafa e hoje galera, tá começando aqui uma nova série com vocês no canal uma série de... de parkour, island, sky island parkour, isso daqui a série vai consistir em nós fazer parkour e atravessar de ire em ilha vou entrar aqui no mundo, o download do mapa vai tá aí na descrição também junto com o canal onde eu peguei acho que eu vou trazer uns 4 ou 5 episódios dessa série eu vou começar aqui, o vídeo vai aparecer o objetivo desse mapa é achar os 9 baús que tem em 9 lindas aqui precisar achar o título deixa eu ver a dificuldade deixa eu colocar no normal primeiro a gente tem que achar o primeiro baú aqui tipo, eu não vou pegar as coisas porque senão eu vou morrer e vou perder aqui achei aqui tem 9 blocos de art store, eu vou deixar aqui cada ilha eu só vou achar, mas eu não vou pegar então vamos pintar um pouquinho então vamos pintar um pouquinho agora vamos pintar um pouquinho começo aqui para apresentar mas não é o baú do tesouro só um 2 level 2 2 de tesouro só uma só tesouro vamos fazer um 2 de tesouro vamos fazer um 2 de tesouro que eu não estou achando porque parece que a saída aqui não tem ou não tem eu estou bem certo agora aqui não tem ok é para ter aqui o baú do tesouro parece que não tem então vamos lá para mais um tentar fazer um aqui um assim melhor bem bem o 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